O nosso brilho é baixo avanço com cerveza O nosso sangue é nossa nova comunheza Nosso boleto a gente dança como choque O nosso rock não faz o que toca só aqui A gente brinca, a gente corre e acha graça O tiro sempre é pra nada na cachaça A gente sonha muito com a distância Mas na hora do desfile a gente cansa A gente ameaça, vai, não, não Quem é que quer acompanhar O bloco que concentra, vai, não, sai O bloco que concentra, vai, não, sai Quem é que quer acompanhar O bloco que concentra, vai, não, sai O bloco que concentra, vai, não, sai O bloco que concentra, vai, não, sai O nosso rock de fã é nossa rocha com certeza O nosso sangue é nossa nova cumulosa Nossa amorela a gente lança como shot O nosso rock não passa de pop-stop A gente brinca, a gente morre e acha graça Turrindo sempre a palavra da cachaça A gente sonha muito com fechança Mas na hora do desfile a gente cansa A gente ameaça, mas não vai Quem é que quer acompanhar O bloco que concentra vai dançar O bloco que concentra vai dançar Quem é que quer acompanhar O bloco que concentra vai dançar O bloco que concentra vai dançar O bloco que concentra vai dançar